Felinhos, análise de quedas, eu sei que você gosta muito desse quadro, um momento nosso de aprendizado e é o seguinte, você quer participar? Manda aqui no e-mail o seu vídeo, eu preciso dele, porque quando você manda o e-mail automaticamente já tem uma autorização para poder colocar aqui no canal, então é vcduciona.gmail.com e aí ele vem na sequência para o próximo análise de quedas e bom, você sabe se sua máquina trava, temos uma solução para ela simples, fácil, eficiente, HFW Informática está aqui para te ajudar, o contato está aqui embaixo na descrição, telefone também fala com eles, vai resolver, tenho certeza e se você está procurando um consórcio luxo para sua moto, seu carro, sua casa Multicons, tem a proposta ideal, tenho certeza, fala com eles também, tem o WhatsApp 0800, o site está aqui também aparecendo e na descrição, maravilha? Vamos lá então, já sabe né, seu e-mail, põe o vídeo e a gente analisa o Together para quem está entrando agora no canal, já aproveita e assiste a playlist, tem análise de queda para caramba, tem minha também e é nóis, então Gabriel MD, Mariano, fala filho, beleza? Quase vim ao solo com minha R3 2022, então aqui é um quase e queda, pneus originais, original nós estamos falando do M5, nas calibragens, 29 na dianteira e 33 traseira quentes, na real eu tinha esquecido tanto de PSI que você sempre fala para colocar, kkkk, entendi, então filhos, ó aqui, muito alta a traseira, a dianteira está boa, se está na dúvida, pelo menos deixa equilibrado, 30, 30, 29, 29 assim você já deixa a moto aqui ó, então essa calibragem é bom para o cara que vai andar em linha reta para caramba, para o cara que vai ficar perímetro urbano, não vai inventar nada, aí usa essa calibragem, mas se você vai fazer um Gary Gary, já não é legal essa calibragem aí, foi um rolê de domingo, bem complicado em Salesópolis, aconteceu de tudo, certo? Na verdade não faço ideia do que pode ter acontecido no momento, lembro de não ter acionado o freio e nem inclinado a moto, mas eu não sei, só sei o que aconteceu, o ocorrido acontece nos 8h10, link do vídeo, PS, manda um salve para o canal, Gabeira Underline MD, se você é seu fã, então fica com o vídeo aqui, e Gabeira, vou pegar do YouTube para ficar mais de luxo aqui na TV, beleza? É nóis! Errou! Caralho! Essa foi foda! Puta que pariu! Bom, tá gravando! Ah, peraí, peraí! O canal, pô, ó o canal aqui, ó, ó o canal, canal, vamos lá, canal, Gabeira Underline MD, beleza? Muito bem, tá feito, tá feito aí o, o Tchang. Caraca, peraí, tem um negócio aqui, mas vamos lá. Rapaz, vou falar uma coisa para você, filho, você deixou o acelerador rumindo, né? Ele não veio aqui o acelerador, é isso? Peraí, aqui, um pouquinho antes, pelúcia antes, peraí, peraí, e... Você dá uma guardada luxuosa, né, irmão? É, realmente você não freia, nada, você vem só o aceleradorzinho, vem num traço bacana, não sai da moto, deve ter alguma clima aqui, o acelerador já está meio porco, e você só sentiu a presença. Tá, entendi, entendi. Bom, primeira coisa, filhos, calibragem alta, a moto já está aqui. Você tira a mão do acelerador, você já faz mais isso ainda, e aí você está em pé na moto. Conclusão, peso inteiro na dianteira, lembra do esquema do RPM que eu falei também, ó? O RPM aqui está bom, ó, já está caindo, 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 está caindo. E aí, assim, quando vem da metade para baixo, é ruim, porque não tem mais aquela força, não tem a tração para a roda traseira continuar te levando. E aí, haja o que, hajar na dianteira, tudo bem, porque a roda traseira está lá. Só que nesse caso, você corre um risco muito grande, porque você está jogando tudo para a dianteira. E aí, ela já está numa missão aqui, pneu cheinho. Ela passa muito mais na informação, e aí dá aquela... Aqui, a sua sorte é que você estava bem lento, tranquilo, e não inventou nada. Então, estava com a moto em pé, por mais que você fez um tração legal, mas você estava com a moto em pé. Moto em pé, maior hora de contato no pneu, luxinho, passou ali e já era. Que é aquilo que eu falo para vocês no curso também, que eu falo no edital. Moto em pé, vai que vai, quiser andar no mato, quiser não sei o que, mata na embreagem, curte, feia, forte e tal. Por quê? Porque a maior parte do contato do pneu está ali, ele vai dar aquela dobrada luxo e já era. Então, tem curso de suspensão, dobrando o pneu e tal, botinho luxinho aqui. Então, é isso aí. Mas, o certo aqui, filhinho, era você sair um pouquinho mais da moto, tá? Por quê? Primeira coisa, quando você tem um declive, um declive, desníveis, o que vai acontecer? A moto tem que copiar, a suspensão também. Você aqui em cima, você sente muito mais, é tipo, já falei esse vídeo também, passar numa valeta sem levantar da moto. Então, o saco estoura, vem parar aqui, o caraco e tal. E aí, você sente toda a informação do que está acontecendo e entra em desespero. Se você estivesse um pouquinho para o lado, semipêndulo, favorecendo o conjunto, fazendo um vetorzinho para entrar para a curva, esse efeito já ia ser bem menor. E se você estivesse já reacelerando, também ia ser menor. Até mesmo com o acelerador ligado, já ia ser um pouco mais tranquilo. Agora, tem uma outra, né, filhão? Você já está vendo que o acolto já está porco, já está tudo mais ou menos. Cara, se você puder deixar mais em pé a moto possível, é melhor. E aqui você fez isso, só que você ficou junto. Então, acaba acontecendo tudo para você. E aí, você passa reto no desespero e já era. Só que você também não encostou no freio, porque você encosta no freio aqui nessa situação também, dependendo da pressão que você dá, já é pouco. E essa galera, acho que ela estava aqui, que eles já perceberam que tinha um aclive ali, ó. E aí, falavam, vamos esperar para ver o que dá. E se dá mais um pouquinho desse carro aqui, ó, mais uns dois segundos, hein, era de front. Então, cara, tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos repassar, quer repassar mais uma vez? Só vou falar uma coisa para você que eu não queria te falar. Já peguei sua moto, vou dar um rolê nela agora para ver se está tudo em ordem e te falo depois, beleza? Tá, maravilha. É o seguinte, de novo, acelerador morreu, se fodeu. Não, ó. Não tem acelerador, 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 não tem acelerador. Aí você dá aquela guardada final, né? Final, e a sorte é que você não puxa ela com tudo, porque também você já é vindo a lona, e aí dá isso aí. Então, acelerador, tem que estar ligado. RPM, não pode estar abaixo da metade, que daí você consegue trabalhar, você quer trazer mais a moto, menos a moto, mas ainda assim você tem o pneu traseiro empurrando, levando. Sai da moto um pouquinho, não fique em pé igual um berimbau, igual um milho, porque daí você, o efeito que passa para você é menor. E por mais que isso aconteça, se concentrar para onde você quer. Se ela está fazendo assim, se ela vira um nandau, se ela se passou, ela vai igual um basquete aqui assim, você continua olhando para lá. Maravilha? Próximo e-mail. Gustavo Quinti Correia. Gustavo estava com uma quase queda em Morungal. Gustavão estava com nós no curso. E aí? Recém formado no curso, já fazendo merda na primeira oportunidade, para te dar orgulho. Você percebe, filho? Você percebe? Mas pelo menos foi uma quase queda. É normal, isso acontece muito. Você vem taradão, né? Porque existe uma evolução nervosa lá no curso. E aí você vem mais tarado. Mas tem que ficar ninja. Mas vamos lá. Então, salve feio. Gustavo é nós. Fiquei olhando para fora da curva e deu nisso. Durante a curva eu estava ciente que estava fazendo cagada e olhando para o lugar errado. Caralho. Então... Mas não conseguia mudar a direção do olhar. Você drenou então, filho? O que tinha? Tinha uma galera pelada lá no fundo? Tipo, sei lá. Um UFO? Apenas que você conhece mesmo. Um alien? Uma vida que não era terrestre? E você ficou meio... Então, agora é continuar praticando as dicas que você passou para evitar mais cagadas dessas. A dica é... Olha onde você vai. Ocelerador. Passo de curva, né? Não é olhar para fora da curva. É olhar para bem da curva. Está para cá. Aqui já não existe mais. É só aqui, ó. Certo? O final da curva é daqui para lá. E você faz isso aqui. A moto já dá aquela levantada. É automático. Então, vamos lá. Abraço, Durva. Au! É nós, Gustavo. Pneus rosto. Pneus rosto. Corsa 4. Top. Falei para você no dia, inclusive. 32, 27 PC. Luxo também. Gustavo K. E vamos aí. Vai! Busca um pouquinho mais. Era uma vez. Vamos lá. Gustavo aqui. O Henrique aqui. É nós. Ó, a corvinha boneco. Fechando, abrindo. Tal. Ele abre, fecha, abre. Legalzinho também e tal. Bem aberto, já tinha que ter fechado. Ah! Ó, matou na embreagem, mandou um upa-upa cavalinho. Upa-upa-ca... É isso. Bom, pelo menos... Pelo menos, Gustavão. Você pôde treinar o upa-upa cavalinho. Que aquela mataram na embreagem. Mal tem pé aí, ó. Então, você viu que dá certo, né? A gente falou em sala também. Falei, ó. Entrou em desespero na pista. Não deu que... Puta... Sei lá o que aconteceu. Mata na embreagem e vai curtir no rolê. Então, foi feito aqui. Então, você vê que o curso também te salvou essa parada de andar na grama com moto esportiva. É fantástico. Mas, filho, veja, eu acho que você dormiu, né? Você dormiu. Você tem uma dormidinha, não dormiu? Não tem outro aspecto aqui que eu acho. Você demora, ó. Dá aquela sonada. Dormiu firme, velho. Dormiu firme. Exatamente. Soninho. Entendi. Tô te entendendo. Bom, é o seguinte. Cara, tem um vídeo meu de 200 anos atrás. Que eu era até mais novo também. Tava melhor. Não tava dando o período tão murcho. Andava com o período mais cheio ali. É que eu falo. Que você olha pra onde você vai. Isso e isso. Você vai ver 225 vídeos no YouTube. Dica de curva. Onde você olha, aonde você vai. E é batata. É verdade. Então, a primeira coisa é o olhar fixo nos targets. Nas referências que você vai criar. Ou se tiver uma pista nas referências que já existem. E aí, aquela abre, fecha, abre. E ir desenvolvendo ao longo do percurso. Por isso que é interessante fazer um vai e volta, vai e volta, que é o que eu faço. A pista já te permite isso automático. Porque você vai fazer várias voltas no mesmo lugar. Então, cada dois minutos você tá passando pela mesma curva. A evolução é mais rápida ainda. Mas, tem que estar atento. Não pode estar distraído. Porque a distração na moto, ela acaba saindo caro. Então, filhinho. Concentração aí. Para de... É... Sei lá. Pensar na... Na... Na Rainha Elizabeth. Ela já se foi mesmo. E aí, focar a visão onde tem que fazer. Mas, pelo menos, fiquei feliz que dá aquela salvada na grama ali. Foi reto e... E já era. Bom, próximo. É nóis. Próximo. Foda Dias. Zoeira. Fagre Dias. Fala, Chico. Tio Guedinha. Ó, esse aqui também tava no curso. Aí a gente vai falar. Caraca, do bloco. Eu não tenho culpa, filho. É o que eu tô falando. Lá acontece uma evolução. E aí, os caras ficaram rei. Entendeu? Tem que ficar tranquilinho. E tal. E... Acontece. Né? Mas, aqui já foi uma queda. Então, Fagnoso. Você sabe, né? E... Bom, enfim. Vamos lá. Fala, Chico. Tio Guedinha. Interrogação. Não queria aparecer por aqui. Porém, por forças maiores, aconteceu aí mais cedo do que imaginava. Pois bem. Aras, tu e ti. Ainda falei pra vocês. Eu falei. Você foi lá. Eu falei. Calma aí. Deixa eu explicar. Pausa aqui. Então, eu falei, ó. Vocês andaram em capoava agora. E a galera evoluiu do caraca desde o começo do dia pro final. Faz mais um pouco de capoavinha. Pega a mão aqui. Porque você pegando a mão. Primeiro. Ainda tinha muito pra melhorar do traço. Pra você estar no traço correto da pista. E aí, quando você já tá mais à vontade do traço, da pista. É mais fácil evoluir ainda mais o posicionamento. Tem um detalhe aqui que eu vou mostrar pra vocês. Do posicionamento também. Então, é mais fácil. Então, faz pelo menos umas dez vezes isso. Que é o que eu faço na minha vida, tá, filhos? Tipo, a estrada que eu vou. A vovó, por exemplo. Eu ando desde que eu nasci. Ou vai pra Romeirinhos. Que nem quando eu fui pra Guararema. Cara, eu fiquei andando lá umas... Não sei. Umas trinta, quarenta vezes. Porque eu não sei. Então, eu preciso decorar. Pra ficar bonito. Pra ficar legal. Porque vocês esperam um onboard de luxo. Né? Então, precisa decorar o bagulho. Não adianta só chegar e tal. Se eu chegar e tal, não vem. Não vai. Queria ir pra Potens agora. Cara, é dureza. Porque eu fico um ano inteiro sem andar lá. Então, quando eu chego agora, eu acho que vai ser a curva nova ainda. É novo. Sabe? Então, tá muito fresco. Então, você tem que estar andando no mesmo ponto. Porque daí já fica mais fácil. Aí você... O posicionamento. Se você começa a... A migração de pistas é importante. Só que depois de um tempo, você já tá acostumado com uma. Porque daí você vai fazer algumas conexões. Tipo assim. Pô, essa curva me lembra Capoava. Então, eu vou fazer isso aqui. Pô, essa curva do AstroTino me lembra a ECPA. Então, eu vou fazer isso. Você entendeu? Mas aí, vamos lá. Então, o AstroTino está quente. Uns 24 graus. De supercorsa SCN já fez isso. Supercorsa, tudo ligado. Nós, você tava lá. Vamos pegando mais confiança. Esquecemos dos princípios que nos ensinou recentemente. Que é manter o traçado. Velocidade de marcha. Pende algo mais. Nessa faltou tudo um pouco. E aí, viu o chão. Aí, já viu o chão. Primeiro, a gente nunca esquece. American Pie. Só vamos. Forte abraço. Tô muito guiada, né? Não doeu. Mas nessa posso falar... Não doeu, mas nessa posso falar... Ai! Então, vai. Opa! Feleu. Primeira coisa, ó. Esses cortes... Aqui foi pelúcia. Tá bom. Se passar disso cortando a moto, aí você alonga a relação, tá? Diminui o dente na coroa. Beleza? Opa! E já tire e entra. Beleza. Faça isso no pin e limpo de pá, tal. Já era. Se ficar muito... Aí é bom você aumentar a relação. E evita, porque eu vi que quase na outra você fez já. Evita ficar... Evita ficar... Rê, 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 rê todas as marchas, porque você tá perdendo tempo. Beleza, filho? Tio Guetta. Vamos lá. Ah, você mandou só... Você mandou só o... Você mandou só o... Ah, você me pegou uma pressa. Você me pegou uma pressa, porque eu ia usar um outro exemplo, porque você mandou só o da queda. Entendi, tá bom. É que na curva anterior, filhos, da reta principal aqui, que vem dos blocos do lado do Toti, ele entra e no meio ele já recolhe o pêndulo e começa a acelerar. Vocês vão lembrar do que eu falei no curso. Às vezes vocês ficam muito ansiosos em voltar já pra moto pra acelerar. E aí vocês estrambelem tudo. Certo? Descabela tudo. Então, fez o pêndulo, acelerador tá... Acelerador tá te levando pra lá. Olha, acelerador... Fica aqui, ó. Acaba a curva, foi pra reta, tal, aí você vem e se posiciona. Não precisa ficar na ansiedade de posicionar antes pra poder acelerar. Porque aí você fica... E vai. Então, pode deixar... E vai embora. Tem um exemplo claro quando eu ponho o meu on-board da bundinha. Saindo do sol, por exemplo. A curva já acabou, eu tô pendulado ainda e vou sentar lá no meio da reta, exemplo. Então, não tenha ansiedade de voltar pra moto. Porque vocês acabam atrapalhando o processo e até mesmo deixando de acelerar. Porque muitas vezes quando você vai voltar pra cá você guarda o acelerador e depois você acelera de novo. Tá? Era uma curva anterior essa, mas vamos lá. Aqui o que acontece, Pelinho, é o seguinte. Lá, temos uma cleave. E se você passa muito inclinadão, já era. Aqui, ó. Tem uma desneveleta. Que você vem e fecha. Tá? Fechou aqui, ó. Já começa a levantar. Fechou aqui, já começa a levantar e abrir. Porque a pista faz isso aqui, ó. E aí você passa muito inclinadão dando mão. Aí ela... E vai embora, entendeu? Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Tá? Veja. Olha que eu mandou uma tardadinha na curva. E o Inter só no final. Porque eu dou aquela inclinada. Olha que eu dou aquela inclinada. Eu vou de azeira e já põe pra boi pra rolar. Você viu que eu já deixei o moto mais em pé, filho? Denovex. Denovex pra você. Denovex. Denovex. Olha o desnipo. Gritinho. Denovex. Ó. Fecho ela. Já dou uma manja. Sarkovski. Tem mais uma volta aqui mais pra onde? Ó. Um painel. Painelzinho. Cadê? Venha, venha. Venha. Venha, venha, venha. Venha. Vai. Ixi, rapaz. Vai. Pai, meu Zé. Tá bom? Sai. Sai, pro pai. Saia. Olha lá. Espalhei um pouquinho. Trago agora. O que eu trouxe já... Desperto. Ainda fiz um pouco mais longe da zebra. Pra sair do aclívis. Não ficou tão boa. A curva anterior ficou melhor. Porco. Então, ó. Perceba aqui, filhão. Se perceba. Vamos lá. Tuto nosso. Tuto. Ó. Você entra antes que eu na curva. E vem bem perto. Aqui. Pega. E pega. Entendeu? Entendi nadaço. Tal. Um. É isso, filho. Então. Primeira coisa. Livrando o negócio das marchas. Aproximou. Essa curva. Ela faz isso aqui, ó. Exatamente nisso. Não dá pra estar entrando nadaço acelerando. Então, você tem que levantar um pouco a moto e acelerar. Levanta a moto e acelera. Você pode ver que eu nem passo tão perto da zebra assim como você passa. O correto seria nessa... Do jeito que tá na zebra. Mas aí você pega mais ainda o desnível dela, tá? Então, esse desnível, entrando nadaço, não tem como. Ela lavada. Sabe o que é muito próximo aqui? A ferradura de capoava. Sabe? Que vem depois da ponte, faz aquela aqui assim, ó. Que daqui pra cá é o bom, daqui pra cá faz isso aqui, ó. É mais leve que isso. Só que mesmo assim faz. Por isso que às vezes os caras escapam lá de traseiro e não entendem nada. É desnível de pista. E aí isso você só pega andando na pista. Próximo. Que é da linda e maravilhosa Estabanada do meu amigo Panda. Se ela é linda, maravilhosa e Estabanada, ela é coisa boa. Vamos lá. Salve. Segue esta humilde contribuição para o canal. Obrigado. Meu amigo Panda e sua GSR 750. Minuto do Lada Tá. Rodovia SP 50 saindo de Monteiro Lobato. Rodovia cheia de curvas. Trecho urbano rural. Abraços. Calibragem. Não sabemos, não sabemos nada e tal. Mas, se é Panda, pode ser que tenha uma atração com árvores. Né? Então fica com o vídeo. Filhinhos. Ô, filho. Filhinhos. Ô, João. Vai do favor pra mim. Ô, João. Vai do favor pra mim. Peraí, 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 peraí. A gente tá de maneira de... Eu gosto dessas coisas, mano. Filhinhos. Ai. Filhinhos. Filhinhos. Mais um favor pra mim. Vou mandar aí um vídeo do meu amigo. Essa é a motocada dele. A gente tá de maneira de Panda agora, hein. Analisa. Analisa pra nós. Ele não quer aparecer, não. Analisa pra nós. Vídeo do meu amigo Panda. Mas o Panda... O Panda é porque foi pra árvore? Ou porque tem os olhos manchados, velho? O que que acontece aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos analisar o Pandará. Deixa eu ver se eu põe mais uma qualidade aqui. Peraí, que qualidade tá meu. Porca. Calma aí. Vou gastar minha internet inteira pra você, filho. Só pra você. Toma. Toma. Vai. Tá melhor. Mal traque ali. Caraca, a internet tá meio podre. Nossa, Panda. Olha aí, ó. Vê. É a atração na árvore, tá vendo? É a atração na árvore. Olhou pra onde queria ir. Pra casa. Sabe o que acontece, filho? Ele olhou pra casa. E aí... Não tem jeito. Vamos lá. Ah, mas aí vai saber o Kraken também. Que já tá no Máximus. Kraken, hein? Só puxar mais um pouco esse tronquinho aqui, hein, filho? Tá meio pelo, tá? Mas tá bom. Nossa, Pandal. Mas tava ficando da hora. Cara, você simplesmente não botou fé, né? Simplesmente não botou fé. Você tá... Você tá totalmente erectus. Cactos erectus na moto. Ó. É, um pouco. Tá sendo um pouquinho. Um pouquinho. Mas eu quero que a colinha fecha mais. Ingrata direitinha. Ó. Tá legal. Ó. Minha bundinha. Aqui, ó. Bacana. Pra achar um pouquinho só esse tronco. Sem sair mais aqui pra exagerar. Você baixou um pouquinho mais, fica mais da hora. Ficou. Mas tá da hora. Não tá ruim, não. Tá da hora. Um pouquinho mais. Mas o pandalalho... Pera aí. Chamou do olhar fixo. Ah. Não botou fé na inclinada, né, filho? Se perdeu. Não botou fé na inclinada. Simplesmente. Tá bem em pé na moto aqui, ó. Você vê que a cabeça tá sendo pouco. E aí, muito em pé na moto, não tem jeito. Chega uma hora que... Até eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu ficar ereto na moto direto e tentar inclinar, chega uma hora que eu mesmo já não boto mais fé. É normal. Então por isso que a gente tem que sair mais na moto pra gente poder trabalhar mais com a perna, principalmente puxando o tanque, vindo, sabe? É uma coisa fluida. E isso ajuda bastante. Aqui, fixação de olhar. Igual aconteceu no primeiro. No primeiro não, desculpa. No Gustavo. Fixou o olhar, velho. Não botou fé, fixou o olhar e já era. Mas aqui foi suave, não condicionada. De boíssima. Caiu pandando. Eu tive o parado. Não tem claro que vai pra caralho você, hein, filho? Ah, só adormeceu a moto, não tem nada. Pra levantar agora vai ser gostoso, né? Ó, vai levantar errado. Não tá usando a dica. Não tá usando a dica. A gente colocou a dica no Rios aí meu e da motosprint, né? Instrutor de levantar a moto, caralho. Ó, fez muita força. Fez muita força, caralho. Você mandou esse movimento aqui, ó, de vir aqui, ó. Não, você tem que fazer o instrutor. Que é aquele... Vamos lá atrás da moto aqui, ó. Pega um guidão aqui, ó. Entendeu? O agachamentinho. Só que desse lado aqui eu queria ver como é que você ia fazer isso aí, velho. Você ia fazer aqui e virou uma cambalhota já na sequência. Então, tá bom. Tá valendo. Pode ser um... Tá maravilhoso. Bom, pandaral. Aqui foi aquela fixada luxo onde eu vou cair. Porque eu desisti da curva no meio do caminho. Porque eu não botei fé que não iria mais. Me deu um frio na barriga. Não me senti confortável. E já era. Então, o que que vocês tem que fazer? Primeira coisa. Tenha um filhinho. Filhinho da frente. Se der pra dar uma... Uma tranquilizada. É bom. Principalmente se o cara tá mais novato. Isso ajuda. Porque se eu sigo o mestre... Eu faço isso. Quando eu vejo que a galera tá mais tranquila. Eu faço um, dois, tal, boneco, tal. Eu até falo. Chico, agora eu vou... Porque se não... Às vezes o cara quer acompanhar o ritmo. E acaba se perdendo. Então, era legal. Não tô falando que você tem culpa disso. Que você andou mais rápido. Mas assim. Se você vê que o brother tá meio na dificuldade. Dá uma tirada de ritmo pra tentar dar uma força. E o brother de trás. Se viu que também o cara tá muito rápido. Não tenta ir tão colado. Ou seguir. Se você tem uma restrição aí. De evolução na pilotagem. Então, vamos lá. Cara, tá chegando. O que que você vai fazer? Primeiro ponto. Fez a frenagem. Observou. Ponto de referência aqui. Comecei a acelerar. Vou buscar lá fora. Não olha. Você tá aqui na moto. Não olha daqui pra lá. Fica aqui, ó. Porque daí você vai conseguir. Se não tá confortável. O vídeo antigo também. Quando eu andava com o pneu mais cheio. Eu falo, ó. Tenta achar uma velocidade que você se adapte em bem qualquer curva. Pô, a 60 km por hora eu faço qualquer curva. Beleza. Então, curva desconcisa. Pum. 60 entra na curva. Pum. 60 na curva. Fez, decorou. Aí você começa a aumentar ritmo. Você fala, não, não dá pra fazer 80. Não, colocar. Entendeu? Porque se não, fica a surpresa. Você vem até aqui só. Você acaba passando reto. Maravilha, Feios? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse análise de queda. Estamos de chegada total. Se inscreve se não é inscrito. Dá um like. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Eu acho muito importante e relevante para que o canal continue sendo o que é essa tuguedagem total. Au! Aguarda o próximo. Ai! Tchau. Tchau. Tchau.